Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Roger Rossato, aqui do canal Roger Rossato Rubinagem E hoje estamos aí para mais um vídeo Hoje o vídeo é sobre bomba sapo E vamos dar uma dica aí de como consertar Essa bomba aqui, o cliente veio falando que ela não estava funcionando E quando funcionava, jogava pouca água Então a gente já achou meio estranho ela para funcionar e não funcionar A gente deu uma verificada no cabo dela aqui Ela estava com um pedaço de cabo aqui muito duvidoso Aí a gente tirou Aí o que a gente fez? A gente fez o teste do caneco Como que a gente faz esse teste do caneco? A gente bota o multímetro na escala de continuidade Aqui, né? E aí a gente faz a medição De um fio para o outro Está dando bip Eu vou pegar e vou pegar o multímetro aqui Vou mostrar para vocês Ó Essa caneca aqui, ela está dando 2.7, 2.6, 2.4 E resistência Pelo que tudo indica, ela está boa Tá? Pelo que tudo indica, ela está boa Então a gente vai abrir aqui para dar uma olhada Antes de abrir, como eu falo que está perdendo pressão A gente vai abrir Antes de abrir e ver o caneco A gente vai abrir essa parte de cima aqui Caso eu já comecei a tirar os parafusos, né? Para ver Primeira coisa que você faz é soprar aqui com ela bem fechadinha aqui E ver se está tendo algum vazamento Ela tem que estar trancada No caso dessa, ela tinha um vazamento Então vamos abrir e vamos ver o que está acontecendo Vou abrir ela aqui 4 parafusos Esse aqui é o modelo da Nauger Tá? 5G É uma geração nova Uma peça que precisa A Nauger fabrica Nós temos as duas borrachas Está tudo ok Mas no caso, se a gente A gente vai trocar elas Né? Ó As duas borrachas aqui Vem daqui A emenda da bomba Aqui aparentemente está tudo ok Se dá uma olhada aqui Parece que lá dentro está tudo ok também Então beleza Agora vamos dar uma olhada nessa válvula Essa válvula é um pouco diferente É meio difícil de achar, né? Porque a gente tem a válvula A válvula que No caso o O-ring Que vier daqui A sede da válvula Esse O-ring a gente vai trocar também Se é por delay trocar as borrachas dela E essa válvula aqui ó Ela está presa Mas ela está ó Podem ver que ela está Movimentando Está rodando A válvula desaeradora dela também Não está boa Podem ver aqui Então a gente vai ter que trocar Pode ser o defeito Pode estar aqui Mas A gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir a bomba Vai analisar se tem mais alguma coisa estragada agora Geralmente quando a bomba não tem pressão Não joga água É essa peça aqui Essa válvula O O-ring Que veda E a ventosa Vamos dar uma olhada na ventosa Agora eu vou soltar Esses parafusos aqui São cinco Esse modelo 5G da Nauge Ele é cinco parafusos só Até é difícil encontrar as peças Principalmente essa válvula aqui Amortecedor As peças mais difíceis de encontrar As outras dá para adaptar Então agora a gente vai abrir aqui Ela E vou voltar com ela aberta agora Ó pessoal Eu voltei Já abri aqui Tirei os parafusos Os parafusos é tudo inox M8 Chave 13mm Pega aqui E eu já achei o problema Vou tirar aqui para vocês verem E ela está Com a Ventosa solta Está com a ventosa solta Ela se desprendeu Eu vou tirar ela aqui para mostrar para vocês Que a gente usa uma chave 14 Uma chave de 3 oitavas Para tirar Como é que eu faço para tirar isso aqui Eu tiro a caneca daqui No caso né Coloco o martelo Ó Você pode ver que esse martelo bateu Então provavelmente a gente vai ter que trocar esse caneca Por mais que ele esteja bom Porque ele já estava bem abalado O correto é trocar mesmo A gente vai prender aqui na morsa Essa parte do martelo aqui A gente prende aqui E aí a gente solta aqui em cima Então a gente vai soltar aqui Vou usar a chave 15 Que é a chave que pega melhor Aqui ó 14 Hora pega Hora não pega Porque ela pega muito justo O correto é 3 oitavas Então ó Vocês podem ver ó A ventosa ela está Até mais ou menos ainda Mas já está na hora de trocar também Só que Essa parte dela aqui Se desprendeu E rachou Isso aqui Determina muito Manda muito Na vazão E na pressão da bomba Aí aqui a gente tem A ruela dela né Que separa a canopa da ventosa Então vamos Dar uma olhada aqui Ver como que está Essa parte da Canopla Que parece que está tudo aqui Deixa eu tirar aqui Bem difícil de sair Saiu Então a gente tem que olhar Se não tem nenhum trincado Nenhum rachado Aqui está praticamente ok Vai entrar justo de novo ali Porque isso aqui Deu uma esgarçada Fica meio foló Não entra Não fica bom Então A gente vai verificar O amortecedor Agora Galera O amortecedor É uma peça chave Na bomba Se esse amortecedor Estiver cansado Ou ele tiver É Rachado Qualquer Avaria que ele tiver A bomba A bomba não dá pressão Ela pode até dar Uma pressão lá Mas A hora que botar A pressão Ela bate A hora que Que Não dá vazão O amortecedor Não estando bom A sua bomba Pode estar tudo ok Se essa peça Se essa peça não tiver Boa Não 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 funciona bem Então a gente vai tirar Ele aqui Se eu uso uma chave 24 Eu uso aqui Ele tem essa porca Uma roela de pressão Embaixo Uma roela lisa Aparentemente Está tudo ok Com ele Tá Tem um teste Que a gente faz Para saber se está bom Ou não E esse amortecedor Aqui É importante Que ele não esteja Estragado Nessa bomba Aqui Senão a gente Acaba tendo que Não acha muito fácil Ele As outras peças Todas dá para adaptar A gente consegue Achar a válvula Com muito custo A gente consegue achar Agora o amortecedor É bem difícil Porque essa geração Da Náuger 5G Ela é A Náuger criou Para ninguém copiar Mesmo Então conferida No óring da caneca Está tudo certo Não está entrando água Mas sempre é bom trocar Mas no caso Dessa 5G aqui Eu não tenho O óring E ele está bom Então não vou trocar A gente tira aqui O Amortecedor O martelo O martelo bateu bem Vocês podem ver Então Deu problema Aqui Mas dá para usar ele ainda A gente passa Uma escova de aço Nele aqui Dá para usar ele ainda Tem as arruelas De regulagem Aqui Essa parte de regulagem Eu vou ensinar Em outro vídeo Não vou ensinar Nesse Vou deixar para outra oportunidade Então aqui agora A gente vai Fazer o seguinte A gente vai pegar Esse amortecedor Aqui A gente vai Tirar a borracha dele A gente vai Colocar ele Na amortecedor Nessa posição Aqui Prendendo esse Prato dele Não precisa Prender demais Também A gente vai Pegar uma chave De fenda Eu vou Aproximar mais Para mostrar para vocês Como é que é Então galera O que a gente faz Para testar ele A gente pega A chave De fenda Enfia aqui Faz uma alavanca Testa para lá Testa para cá Testa para o lado E a gente vê Se tiver algum rachado Algum trincado Aqui Aí a gente tem que trocar Esse amortecedor Desse lado aqui Está tudo ok Agora tem que testar Do outro lado também A gente coloca aqui Do outro lado E faz esse teste Tanto para cima Quanto para baixo Quanto para os lados E esse aqui está bom Então a gente Não vai precisar Trocar o amortecedor A gente só vai trocar Esse amortecedor Se a gente montar A bomba regulada Certinha E não tiver pressão Aí Ou ele está cansado A borracha dele Amoleceu De tanto ficar friccionando Deu algum problema Na borracha Ela cansou E aí a gente tem que trocar Não tem o que fazer Mas a gente só vai saber Se a gente tem que trocar Mesmo No teste Mas aparentemente No teste visual Está tudo certo Pessoal Eu voltei então Com o meu Martelete aqui Que eu já fiz Uma limpeza nele Mais ou menos Tem que olhar Como que está Essas roscas Que tem que estar Tudo boa Está tudo ok A primeira coisa Que eu faço É Colocar ele aqui Na morsa Prender bem Eu prendo ele aqui Deixo ele um pouquinho Para cima Porque eu vou colocar O amortecedor Aqui ainda Aí eu venho Com o amortecedor Depois do amortecedor Eu venho com a ruela lisa A ruela de pressão E a porca E a porca Tem que apertar Bem isso aqui Para não ter problema De se soltar Se não se solta Isso aqui fica vibrando Então vibração É muito comum Acontecer de Isso aqui pegar E soltar Se não tiver bem apertado Então beleza Aí agora eu venho Com a canopla aqui Coloco ela aqui Para quem não sabe A canopla é o que Veda a caneca Não deixa Não deixa A água descer Para baixo Não queimar Não pode molhar A caneca Agora eu venho Com a ventosa Antes da ventosa Eu vou colocar Essa ruela aqui Que é própria Para a ventosa Que separa A ventosa da canopla Aí eu venho Com a ventosa Aqui eu já coloquei Uma ventosa nova A ventosa Eu coloquei A mesma bucha Com o parafuso Já Para não poder Estar rosqueando aqui Essa ventosa Ela serve em todas As bombas Submersa Não tem inscrição É tudo igual Tá Então tudo igual Você pode colocar Que eu não tenho Essa ventosa Tem que estar sempre Com o chapéuzinho Virado para cima Tá Para ela ter Uma boa vazão E pressão Então aqui agora A gente coloca Ela aqui E rosquer A gente vai fixar Ela aqui Beleza A ventosa não pode rodar Vocês vêem Você vê que essa aqui Não está rodando Então ela está boa Como eu falei Ela está virada Para cima Deixa eu tirar ela aqui Para mostrar para vocês Ó Tem que ficar assim Virada para cima Ela tem uma boa Sucção Um pouco menos Volts na energia 254 A caneca 254 Não pode trabalhar Na rede 220 Cada um na sua A caneca 254 Foi feita para trabalhar Na energia 254 E a caneca 220 Feita para Trabalhar na Energia 220 Porque se você Põe a essa 254 Na energia 220 Como nós vamos testar aqui É só teste Mas se você usar Continuamente Acontece que ela Ela não tem Força suficiente E acaba Queimando Com o tempo Meio rápido Muito mais rápido E a 220 Na 254 Pior ainda Ela queima mais rápido ainda Porque Tem praticamente 15% a mais De tensão Na Na rede lá Então ela vai queimar Mais rápido ainda Então aqui Agora o que a gente faz Para colocar o caneca A gente Coloca ele aqui Na morsa Prende bem Ele é um caneca 5 furos também Como você pode ver 1, 2, 3 4, 5 Os canecas normais Das bombas normais É 6 canecas É 6 furos Desculpa Então A gente vai Colocar o amortecedor Aqui agora A primeira coisa a fazer É colocar o anel Ory Anel ory Como eu disse Eu vou utilizar o mesmo Vou estar colocando ele aqui Então agora a gente vai vir Com O amortecedor Aqui né E o martelo Na parte inteira Aqui A gente vai colocar Alinhado Com a Com o ferro Núcleo Lá da caneca Então a gente vai Colocar na posição Mais alinhada Possível E também De um jeito Que o anel ory Encaixe no amortecedor Para ficar Tudo certinho Aqui nessa parte De baixo Então beleza galera Agora a gente vai estar Colocando a parte Do corpo da bomba Aqui na caneca Colocando os parafusos E fixando aqui Para a gente continuar Até o fim agora Para terminar o serviço Pessoal Então depois de ter Fixado os parafusos Aqui Os cinco parafusos A gente vai para essa parte Agora A gente tem que trocar A válvula de sucção E desaeradora E também colocar O anel ory Aqui E esses anel ory Que a gente vai trocar Que vão aqui na saída A gente vai colocar Eles aqui Tá Vamos deixar eles Colocados aqui Vamos pegar Então Ó Eu tenho aqui A válvula Vê que essa válvula Aqui é nova Da Naujer mesmo E essa válvula Que é a válvula Desaeradora Que é tipo Como se fosse um suspiro Né Aqui eu tenho O anel ory Então a gente vai estar Ensinando o anel ory Aqui ó Que ele vai fazer A vedação Dessa válvula Né De sucção Aí a gente vem Com essa válvula Agora Aqui Coloca ela aqui Nessa posição Aqui tem uma cava Ó Deixa eu tirar aqui Vou mostrar pra vocês Tem uma cavinha aqui ó É aqui onde fica A válvula desaeradora Ela vai ficar Nessa posição aqui ó E vai encaixar aqui A hora que abaixar Ela vai continuar Encaixada aqui Ela vai encaixar certinho Aí agora A gente coloca Então O ory Até caiu aqui Deixa eu ver se eu acho Aqui Então a gente vai estar Colocando aqui Galera Então Um desse lado E outro desse lado Né Deixar tudo Na posição correta E agora A gente vai vir Com a Vocal aqui Que é a saída Né E vai estar Colocando os parafusos E apertando aqui E beleza A gente vai colocar Tudo aqui Resquiar os quatro Aqui Né Sempre em posição De cruz Cruzado Né Nunca colocar eles É Apertar um lado Pra depois apertar o outro Sempre cruzado Senão não Não fica bom Né Vamos terminar de colocar eles aqui Pra gente testar ela Pessoal Então a gente finalizou A montagem da bomba Apertou tudo Aí você faz o teste aqui Só pra ver se tá Vazando ar Não pode tá vazando muito ar Algum arzinho Sempre vaza Porque se a bomba Já é usada Então Sempre tem um desgastezinho Aí Mas aqui a gente Terminou a montagem Agora a gente vai colocar No teste Né Vai colocar a mangueira aqui E vai fazer o teste Vai Prender com a braça dele Fazer o teste Pra ver como é que ficou A vazão e a pressão Lembrando que aqui Essa caneca é 254 E eu vou usar A rede 220 Então pode ser que ela Dê um pouco menos pressão Mesmo assim Ela vai dar uma pressão E vazão boa Então vamos lá Pessoal Então a gente vai fazer O teste da nossa bomba Ela já tá colocada ali Tá Aí agora a gente vai Tá com o alicate Amperímetro aqui De alimentar ela em 220 volts Então eu vou ligar O meu painel aqui Ó Tá aí Jogando bem a água Vou aumentar a pressão dela aqui Pra 30 mca Ó Ela dá até 75 aqui Fechada Aqui é em torno de 40 mca 4.7 amperes Ela dá até 6,5 Lembrando que aqui Tá em 220 Lá em 254 Ela vai dar mais vazão E mais pressão Porque lá Ela vai tá com a força Total da caneca Ó 50 mca Ó 60 Porque ela não tá batendo Ela tá trabalhando certo Tem vazão ainda Em 50 mca Ela cai em 20 mca Aqui pra vocês verem Parece que é pouca Mas esse cano meu aqui É de uma polegada Olha aí Vamos botar aqui Cangueira de uma polegada Se eu livrar ela aqui Ó Ela dá uma pressão Uma vazão bem Bem considerável E aí ela vai pra 5,1 amperes Então Tá ok Essa bomba ficou boa Ela tá trabalhando aqui Em 220 né 254 Tá trabalhando aí Com Praticamente 15% Menos de força Então lá Ela vai dar Mais pressão E mais vazão Então ela ficou boa E eu não posso Deixar ela batendo aqui Porque Se eu deixar ela batendo A hora que chegar lá Colocar as 154 Ela vai bater mais ainda Porque ela vai ter mais indução Então Vamos lá Ela vai ter mais indução Então ela vai Aumentar a pressão E a vazão dela A corrente também Vai aumentar um pouquinho E vai ficar em torno Do correto aí Então Ficou boa Né Agora é só entregar Pro cliente Então é isso aí galera Finalizando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever E deixar o like E Posteriormente Vamos ter mais vídeo aí Sobre bomba sapo Então se inscreve aí No nosso canal Pra você não perder nada Forte abraço E até a próxima Tchau